Provérbios 15, 33 O temor do Senhor ensina sabedoria, a humildade precede a honra. O Novo Testamento tem um paralelo para este provérbio. O apóstolo Pedro recomenda, contentem-se com o que são e não empinem o nariz. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Foi exatamente assim que Jesus viveu, foi exatamente isso que Jesus fez. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa situação, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo e se tornou humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas ele viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu, na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor de todos. E isso rende glória e honra a Deus, o Pai. A humildade precede a honra. A humildade é o caminho de Jesus. Esse é mais um provérbio sobreviver, porque viver é mais que sobreviver.